Olá crianças, olá famílias! Agora que já aprendemos várias formas de brincar e fazer bolinhas de sabão, que tal construirmos uma máquina de bolhas de sabão? Vamos precisar apenas de materiais simples que temos em casa. Aposto que irão se divertir muito. Vamos lá? Olá crianças e famílias, tudo bem com vocês? Que tal se nós confeccionarmos uma máquina de bolhas de sabão? O legal é que nós podemos fazer com materiais simples que encontramos em casa. Vamos conferir quais são esses materiais? Para a confecção da máquina de bolinhas de sabão, nós vamos precisar de uma garrafa pet, uma tesoura, uma meia que não será mais usada e uma fita adesiva. Primeiro, solicite que um adulto corte o fundo da garrafa. Depois, corte um pedaço da meia para encaixá-la no fundo da garrafa pet. Utilize a fita adesiva para colar a meia na garrafa. Agora que a nossa maquininha está pronta, eu vou ensinar para vocês a receita do sabão para fazer as bolinhas. Vamos lá? Vocês vão precisar de quatro xícaras de água morna, meia xícara de açúcar e meia xícara de detergente. Não se esqueçam de utilizar um recipiente para misturar todos os ingredientes. Agora que nós temos as quatro xícaras de água morna no recipiente, vamos misturar a meia xícara de açúcar e a meia xícara de detergente. Misture bem. E o sabão das bolhas já está pronto. Agora, é só mergulhar a sua maquininha no sabão e assoprar. Vamos ver a mágica? Olha que legal! Espero que vocês gostem! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.